Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um programa Empresas e Negócios, hoje fazendo à distância. A tecnologia nos permite entrevistar pessoas do gabarito do Vanderlei Fiametti, que é uma pessoa por demais conhecida no meio cooperativo, um homem que viajou pelo mundo para aprimorar seus conhecimentos e vai contar para nós a sua história, inicialmente, para a gente conhecê-lo, e depois vai nos contar o que é a Unicred, esse grande sistema cooperativo que já foi, inclusive, para o Nordeste, abrindo fronteiras. Olá, Vanderlei, obrigado por ter aceito o convite, gostaria da sua primeira participação no nosso programa. Boa tarde, o prazer é todo nosso, Glacir, que bom a gente ter um espaço desse, através de um canal comunitário, muito de encontro com o mesmo propósito do cooperativismo, em especial, boa tarde a toda a comunidade de Faroupilha e também ao nosso time aí da nossa unidade, da nossa agência em Faroupilha, até no nome do nosso gerente, Silvio, muito conhecido, muito popular aí na comunidade. Dentro da sua pergunta, Glacir, eu já tenho mais de 30 anos no mercado financeiro, passei por várias cooperativas de crédito, também cooperativa de produção, foi uma outra experiência que eu tive lá no começo da carreira, então a gente tem, assim, trafegado, acompanhado muito o sistema cooperativo, não só do ramo crédito, né, o ramo saúde, o ramo agropecuário, enfim, o cooperativismo é formado por 13 ramos, né, e nós estamos no ramo crédito, então fizemos parte do sistema financeiro nacional, que é gerido, supervisionado, regulamentado pelo Banco Central, né, e nós, dentro do cooperativismo de crédito, fazemos parte de toda essa estrutura aí, tá? E o amigo está na Unicred agora em junho, com toda essa experiência, ele já era para estar aposentado já, né, mas quer continuar trabalhando? Eu acho que a face está um pouco judiada ainda, mas eu me considero um jovem ainda, né? A gente começou trabalhando cedo, então, mas tranquilo, foi, é bastante experiência, mas acho que ainda temos, como se fala muito aqui no Sul, né, ainda temos muita lenha para queimar, né, e acho que a gente ainda tem condições de continuar contribuindo com tudo aquilo que a gente adquiriu de experiência, e também, enfim, se somar ao time da Unicred, e nessa comunidade aqui na região Sul e o Nordeste, como você bem tem falado também, os três estados que estaremos entrando lá, e assim, a vida é um eterno aprendizado, né? A gente vem a várias mãos, como é o cooperativismo, né, fazer com, fazer em colegiado, é a nossa forma de fazer a nossa empresa, junto com os nossos colaboradores, com os nossos parceiros, os nossos cooperados, né? Então, assim, a gente não para nunca, mesmo que se a gente parar como o executivo, como um colaborador, a gente vai acabar participando através da comunidade, como cooperado, porque a cooperativa é nossa, a cooperativa é da comunidade, ela é diferente, né? Muito bem. Ela é diferente do sistema financeiro convencional que está aí fora, que a gente conhece através dos bancões, né? A Unicred, o Unicred do cooperativismo, a comunidade, os cooperados que são os donos dela, né? Vanderlei, eu queria explorar um pouquinho mais o Vanderlei, porque com certeza tu vai visitar aqui a região, com certeza vai palestrar na SICS aqui também, para ser mais conhecido e tudo, né? Isso tudo tem possibilidades aqui da comunidade de conhecer mais, né? E quando tu vieres a Farroupilha, já fico com o Bicho para te conhecer a TV e nós vamos fazer mais um bate-papo aqui, mano a mano, nos estúdios mesmo, né? Olho a olho aí, né? Maravilha. Obrigado. É. Essa facilidade hoje do Zoom aí favorece muito, mas o mano a mano ainda fica mais descontraído, né? Exatamente. Com relação a Estados Unidos, Canadá, Espanha, Portugal, França, Inglaterra, Alemanha, Holanda, Suíça e Áustria, você passou por todos esses países, sempre buscando o aprimoramento do cooperativismo. Qual o que mais te chamou a atenção e o que mais assim tu trouxe desses países para aplicar tanto no Cicred como nas outras instituições que tu passou e agora na Unicred, né? Exato. Olha, foram experiências assim muito válidas, muito importantes, né? A gente andou por países onde o cooperativismo tem uma penetração imensa. Nós vamos pegar os Estados Unidos, por exemplo, né? Os Estados Unidos têm umas experiências muito boas. Eles têm mais de 100 milhões de cooperados da população americana, que são 300 milhões de habitantes. Isso quando eu estive lá. Então, isso já tem uns quatro ou cinco anos. A última vez eu fui três vezes para os Estados Unidos, visitando o cooperativismo de crédito lá. Acredito que hoje esse número deva chegar perto dos 150 milhões de cooperados. Um fato muito importante que aconteceu, aquela grande crise que nós passamos ali em 2008, né? Onde teve aquela crise do sistema financeiro, principalmente americano, onde o Lehman Brothers veio a ter problema de insolvência, aquela questão do ramo imobiliário, aquela alta alavancagem lá. Quando deu o problema no sistema financeiro americano lá, as cooperativas de crédito não tiveram problema. Tanto é que nós não ouvimos falar de cooperativas de crédito serem afetadas ou levarem prejuízo aos seus cooperados, às suas comunidades. Aquilo foi um grande recado. Aquilo ecoou muito bem lá nos Estados Unidos. E isso refletiu no mundo todo. As pessoas, o cliente bancário americano procurou as cooperativas. Migraram para as cooperativas porque sentiram lá um porto seguro. Então, isso também foi um grande motivo para a alavancagem do crescimento lá nos Estados Unidos. Se a gente falar no Canadá, o nosso modelo do cooperativismo de crédito aqui é muito parecido com o canadense e também tem uma grande participação no mercado. O cooperativismo lá tem a maior participação no mercado financeiro lá no Canadá. Na Alemanha, que eu estive agora em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Então, eu tinha até uma viagem agora em 2020 para Israel e acabou não acontecendo e vai acontecer agora em 2021. Mas lá na Alemanha também nos chamou muito a atenção de quanto o cooperativismo de crédito lá participa da comunidade. E a gente também conseguiu trazer exemplos, principalmente lá da Alemanha, da Alemanha e da Holanda, na forma do relacionamento com o cooperado. Então, por exemplo, um cooperado chega lá numa agência bancária, numa agência de uma cooperativa lá na Alemanha, e ele vai lá e compra o automóvel dele, citando o reservo, e compra dentro da cooperativa lá. Lá tem um telão, o cooperado vai lá, vê o carro, tudo bonitinho. E, por último, dentro do pacote todo, aí sai o financiamento. Quer dizer, o cooperado já faz tudo. A gente entrando numa agência de uma cooperativa lá na Alemanha, principalmente na Holanda, parece tudo menos ser uma agência. E a Unicred também está muito com uma cara dessa, não sei se você já conhece a nossa unidade aí em Faroupilha. Você entra lá, aparece tudo, te abraça num completo. Então, essas experiências no mundo afora foram muito importantes. Cada cooperativa tem, cada país tem uma especificação diferente, mas nesses países que a gente visitou, o cooperativismo de crédito já está lá, já são cooperativas centenárias, gerando muito valor. Aquilo pertence mesmo àquelas comunidades. E a gente já percebe que esse movimento já está acontecendo muito forte aqui no Brasil. A gente vê pelo Banco Central, Banco Central apoiando muito, falando muito em cooperativismo de crédito. A gente vê aí em Faroupilha, que nós somos três sistemas cooperativos diferentes atuando aí, e esses já têm uma grande participação de mercado aí na comunidade de Faroupilha. E isso assim está acontecendo, esse fenômeno, essa participação da comunidade em todo o Brasil. Enquanto no Brasil as cooperativas de crédito estão abrindo novas unidades, novas agências, sempre fazendo uma referência ao modelo bancário, contratando novos colaboradores, aumentando o número de colaboradores empregados para trabalhar no seu dia a dia, ao contrário do que o sistema financeiro convencional vem fazendo, que vem fechando agências, desligando. E por que a comunidade, a sociedade está entendendo o grande papel da cooperativa no seu meio? Wanderlei, com certeza as cooperativas, de modo geral, estão abraçando o cliente daquilo que os bancos tradicionais estão empurrando para fora. Eu sou do tempo do Bradesco, que a primeira pessoa que tinha na porta era a moça Bradesco, para receber o cliente, e a primeira mesa era o gerente do banco. Hoje o gerente está escondido. Para falar com o gerente tem que marcar audiência. Então, as cooperativas estão diferentes, elas estão acolhendo o cliente. Isso é um diferencial muito grande. Porque assim, você já conhece um pouco da história do Amador Aguiar, que fundou o Bradesco. Ele praticamente foi nas empresas de água, de energia, para começar a receber as contas no banco, para trazer clientes para o banco. Hoje o banco quer o débito em conta, que é cômodo para todo mundo, mas quer jogar o crédito para as máquinas. A máquina é importante, agiliza e tudo, mas ainda tem pessoas que precisam do calor humano. O Unicred traz esse calor humano hoje para a clientela? É, é o seu grande diferencial. Veja que o nosso maior valor é o relacionamento. Porque nós não atendemos um cliente, nós atendemos o dono do negócio. Então, o dono do negócio, ele dita como que ele quer ser atendido, como você bem colocou, os meios, a tecnologia estão ajudando muito. Mas a pessoalidade, o olhar no olhar, prestar aquela consultoria, ir ao encontro do cooperado, esse é o nosso grande trabalho no dia a dia. Nós temos ali aquela nossa unidade, que é tudo menos uma agência bancária, dá para se dizer que é a extensão da casa do nosso cooperado, do nosso dono. Esse ambiente o cooperado utiliza, ele vem ali, ele é atendido, mas o nosso maior trabalho é nós estarmos indo ao cooperado, aonde ele está. E lá a gente presta consultoria, entende as necessidades que ele possui, principalmente consultoria na captação, quando o cooperado quer investir, ainda mais nesse mercado que está mudando muito. Então, o nosso cooperado precisa muito desse auxílio, desse suporte, e nós temos uma equipe técnica muito competente, especializada, que dá todo esse suporte. Também no crédito, da mesma forma, e os demais produtos e serviços. Então, assim, a nossa relação, o nosso modelo se pautua, e o nosso crescimento, o nosso sucesso tem se dado muito por isso. Esse é um modelo que eu vejo que não é só da Unicred. A Unicred é muito exclusivo, até por ter um público de associados menor que os demais players. Então, a gente acaba atendendo com uma especialidade maior. Mas a Unicred vem crescendo bem, está bem preparada, está no território brasileiro inteiro, atuando de forma sistêmica, como é a nossa TV comunitária. Nós somos 36 cooperativas de crédito, Unicred, no Brasil, que fazem cobertura de todo o Brasil. A nossa Unicred integração tem aqui praticamente de vacaria ao Chuí. Então, pega uma grande região aqui do Rio Grande do Sul e três estados no Nordeste. Lá o Ceará, o Rio Grande do Norte e o Piauí, que nós estamos entrando lá agora nesse momento. Mas mantendo a nossa qualidade, mantendo uma profissionalização do nosso colaborador, com muita capacitação, muito investimento nesse público, para poder atender o nosso associado como ele precisa. Essa relação comercial, fria, número, que tem no mercado financeiro, não pertence a força desse modelo na nossa cooperativa, no sistema Unicred. O sistema cooperativo como um todo no Brasil avançou muito, como você falou, mas tem muito ainda para fazer, porque em outros países a gente sabe que uma rede de esgoto, uma água nova que precisa, tudo é feito via cooperativa. E isso no Brasil ainda está longe de começar a fazer, principalmente na área do meio ambiente, que tem muito por fazer ainda. Tem, tem. Dentro dos 13 ramos do cooperativismo, a gente tem estados da nossa federação que se destacam muito. Se você pegar o estado do Paraná, as cooperativas de produção lá são responsáveis por 25% do PIB. Eu trabalhei em cooperativa de produção lá no Paraná, trabalhei em cooperativas de crédito lá no Paraná, em Pato Branco, em Londrina, em Maringá. Então, assim, a participação do cooperativismo em todos os ramos lá no estado do Paraná é a maior participação no Brasil no cooperativismo percentual na economia no estado do Paraná. E, se a gente olhar para o estado do Paraná, que é um estado rico, um estado sólido, que preserva a sua cultura, a sua questão comunitária, o Rio Grande do Sul também se aproxima muito da participação do Paraná, mas não tanto, não tanto quanto no Paraná. Mas, assim, e em países do mundo, se você pegar a França, a França, a participação do cooperativismo de crédito lá na economia, se você pegar no sistema financeiro, é em torno de 45% a 50%. E, como você falou, nesses outros ramos, o saneamento, as cooperativas agrícolas, se você pegar lá na Espanha, que eu tive lá também, na região de Mondragón, tudo girando ao redor do cooperativismo, a comunidade espanhola lá, com qualidade de vida altíssima, isso mostra o quanto o cooperativismo entrega aonde ele está presente. E o cooperativismo vem crescendo muito no mundo, não só no ramo crédito, como nos demais ramos. Mas, no ramo crédito, no mundo e no Brasil, a participação de mercado vem aumentando muito. Nós ainda estamos distantes do que representa lá no Canadá, nos Estados Unidos, na França, enfim, na Alemanha, na Holanda, onde a participação no mercado financeiro das cooperativas de crédito é muito grande. Enquanto que, no Brasil, nós somos aí 5% ou 6%, mas estamos crescendo bem. Há pouco tempo atrás, nós éramos 2% da participação do mercado financeiro no Brasil. E já estamos a 6% e estamos crescendo muito. O Bacen tem uma meta para nós chegar logo, até 2025, e chegar a 10%. e, em 2030, chegar a 20% do mercado. Então, o próprio Banco Central enxerga a importância das cooperativas de crédito como forma de regular mercado, ser um regulador de mercado, um regulador de preços. E esse é um papel, então, por isso, do grande incentivo e por isso que tem espaço para outros sistemas de cooperativas de crédito que a gente conhece, que atuam aí na região, como Cicredo, Cicobi, e outras cooperativas solteiras também, que são nossas co-irmãs dentro do cooperativismo. Falando em cooperativismo e falando no Cicredo, o Cicredo tem três agências em Farroupilha, é um fato inédito. Eu, como bancário, que rodei bastante por aí, nunca vi isso numa cidade de 75 mil habitantes. É sinal que está tendo clientela e apoio para isso. Com relação ao cooperativismo hoje, Vanderlei, fora esse atendimento, essa participação de ser dono, ter vez e voz, inclusive na diretoria, que é uma coisa nova, o que mais, taxas acessíveis também, de manutenção de conta, tudo. Eu fui cliente do Banco do Brasil 35 anos praticamente, local, fui lá negociar taxa, não teve negociação, perderam o cliente. Então, faz parte do jogo financeiro da gente também, individual, né? Mas, assim, hoje, com essas taxas de poupança baixas, com essa dificuldade do pequeno investidor aplicar os recursos, o Unicred também está voltado para esse público, com certeza. está também colocado, Glacier. Na verdade, muitas coisas que, às vezes, não é possível a gente conseguir sozinho, nada como através da união, a cooperação. É por isso que tem sentido o cooperativismo, o associativismo da forma que nós praticamos e vivenciamos no dia a dia. Nós temos uma gama de produtos e serviços, portfólio, um sistema, nós pegarmos o nosso celular, nós temos o aplicativo que a gente pode fazer todas as operações, né? Dentro do aplicativo da Unicred, um aplicativo leve. Então, em tecnologia, nós estamos equiparados ao mercado financeiro, seguro, e os nossos produtos e serviços muito competitivos, né? A gente paga ao máximo para o cooperado quando ele vem investir na cooperativa, né? E a gente cobra o mínimo possível quando ele vem buscar na forma de crédito. e assim funciona nas tarifas, no cartão, no consórcio. Então, o cooperado hoje tem um ganho, um ganho indireto muito grande já nessa relação comercial com a cooperativa. Não obstante isso, chegou no final do ano, depois da Assembleia, ainda o cooperado recebe a participação no resultado, as sobras. Então, ele recebe a participação em todos os produtos e serviços que ele opera dentro da cooperativa. Quem foi aplicador na cooperativa e investiu dinheiro na cooperativa, ele ganhou 12 meses de juros igual no mercado financeiro, com uma taxa boa, né? Olha só. As nossas taxas do nosso portfólio são muito além, são bem além até, do que a maioria dos players que estão aí. E, além disso, ele ganhou as sobras que foi lá no capital social dele e parte disso ele pode sacar dentro dos prazos, lá tudo bonitinho, conforme a regra do Estatuto da cooperativa, ele ganhou mais dois meses de juros. Isso foi conforme o resultado do ano passado. Esse ano, a cooperativa está vindo muito bem no seu resultado. Acredito que possa render até três ou quatro meses a mais. Então, o mesmo dinheiro aplicado na cooperativa nossa, aqui na Unicred, que, de repente, lá no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, enfim, rendeu 12 meses de juros, para nós aqui rendeu 14, ele pode render 15, pode render 16, enfim, só que se está o exemplo de um produto, mas, se você olhar os preços, a consultoria, todo o ganho antes, o valor agregado que o cooperado tem na cooperativa, a cooperativa entrega um grande diferencial. Então, ele é o dono da cooperativa, as ações da cooperativa são realizadas na comunidade, apoia as entidades da comunidade, a parceira da comunidade, enfim, a comunidade é a dona da cooperativa. Então, tem o ganho direto por associado, tem o ganho direto por associado e o ganho indireto que a gente participe. Muito bem. Wanderlei, já estamos chegando no fim, por incrível que pareça, passou rápido o tempo, são muitos assuntos. Tudo isso que você falou, esse atendimento diferenciado, esse juro menor, é tudo que o cliente procura, pagar o mínimo e receber o máximo. E com relação à garantia, você, como banqueiro, tem toda a garantia que os bancos comuns também proporcionam, limite de aplicação, essas coisas, tudo dentro do sistema bancário e o Banco Central. Exatamente, muito bem colocado, Glacir. Nós estamos debaixo do guarda-chuva do Bacen, do Sistema Financeiro Nacional, lá do Ministério da Fazenda, Banco Central, e aí nós temos todas as exigências de uma instituição financeira normal que está aí operando. Nós temos que ter fundo garantidor para fraude, fundo garantidor de liquidez, fundo garantidor para crédito, fundos para investimento. Então, assim, a Unicred tem uma estrutura de caixa, de balanço muito forte. O sistema financeiro brasileiro está muito bem consolidado no seu modo geral. E a cooperativa muito mais ainda. Como que eu estou numa cooperativa, aqui numa comunidade, com meus cooperados, jamais eu posso pensar em ter que dar algum problema. Uma coisa é o banqueiro que está lá fora do país, ou está longe, está lá em São Paulo, ou está lá em Nova Iorque, ele pode simplesmente fechar uma instituição financeira aqui e vender para outro. aqui na comunidade, não. Se eu for fechar a nossa unidade ali em Faroupilha, eu vou ter que dar explicações lá para a comunidade. Por que eu estou fechando aquela unidade? Qual que é a situação? Então, assim, nós somos um sistema, uma instituição muito segura. Mesmo que a gente já está há muitos anos, há décadas já, no Brasil, que a gente já não vê mais a instituição financeira dar problema para a sociedade. O que era comum lá no passado, na década de 80, de 90, hoje já não mais. Por quê? Pela forte atuação e regulação do Bacenho. Então, hoje, o sistema financeiro no Brasil é uma das instituições mais seguras no Brasil e no mundo perante as instituições financeiras também. Olha, na crise de 2008, quando quebrou-se bancos na Europa, nos Estados Unidos e tal, aqui no Brasil não afetou, não afetou o nosso sistema financeiro. por quê? Porque é um sistema conservador, sólido, com muito fundo, muita reserva, e nisso o Banco Central está de parabéns, ele está cuidando muito bem do dinheiro dos brasileiros. Muito bem. Wanderlei Fiametti, diretor da Unicred. Quem não te conhecia em Farroupilha vai te conhecer, e quem não conhecia a Unicred vai passar a conhecer bem mais a partir de hoje. Eu te agradeço e te deixo com as considerações finais. muito obrigado por ter aceito o convite. Não tenho dúvidas que esse espaço nós vamos alcançar aí na comunidade de Farroupilha, até pela grande audiência da TV Cidade, do Empresas e Negócios, e eu desejo votos para que esse programa cada vez tenha um sucesso maior e você também aí na condução dele. Estamos juntos aí na mesma comunidade, o que precisarem da Unicred, nós temos o Silvio aí, o nosso representante, oficial, mas dentro da cooperação, nós, o nosso Conselho de Administração que representa de fato o nosso cooperado, eu representando a área técnica da cooperativa, nós estamos aí à disposição da comunidade, à disposição da imprensa, como a TV Cidade aqui, e muito obrigado pelo espaço concedido. De coração, até a próxima. Um abração! 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 Um abração!